Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 1337, o pai voltou Fiquei off aí por uns dias, né, 3 dias na verdade Pode parecer pouco, mas vocês estão acostumados comigo postando vídeos todos os dias, né, 200 por dia Então quando eu sumo por 3, rapaziada já é estranha Tava só descansando, descansando mentalmente, mas enfim, tá tudo bem, fiquem tranquilos Vamos lá, Major acabou, meu redondo ficou dourado, né, eu coloquei herói que campeã Eu não queria ir no óbvio, né, mas deu óbvio CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Navi levou o Major, a Valve lançou aqui já as cápsulas com os adesivos dos campeões, né, dos jogadores aqui da Navi Simple, Perfecto, Bumbla, Beach e Electronic Tem também aqui a cápsula com os adesivos, né, das assinaturas daqueles jogadores que chegaram nas quartas de finais Incluindo aqui o adesivo do Arte, né, homenageando ali a tribo, o Gaulês, enfim Eu tinha falado sobre isso com vocês e, rapaziada, no momento eu não vou comprar aqui essas cápsulas, eu já abri algumas em lives O que eu farei? Estou aqui no Steam com 2 mil reais e farei alguns investimentos Eu vou comprar alguns itens desse Major, alguns adesivos que eu vou guardar aí por um tempo Porque, pô, eu considero investimento e eu vou explicar o porquê, né Serve inclusive como dicas para alguns de vocês Guys, o que eu estranhei, o Major acabou, a Valve ainda não colocou desconto nas cápsulas O ideal seria esperar esse desconto, que eu ainda acho que vem Mas caso não venha, não tem problema, eu estarei fazendo investimento a longo prazo, assim Para ter um lucro muito bom daqui a um ano e meio, dois, eu espero Por isso que eu não vou estar esperando, enfim, essa promoção talvez nem venha Caso não venha, aí eu vou me dar bem por estar investindo agora Só lembrando para vocês, né, que os adesivos desse Major, eles são especiais Porque eles não tem fundo, eles são semelhantes aos de Katowice de 2014 É só logo da equipe, e ali embaixo, né, PGR, Stockholm 2021 Se no próximo Major, esse estilo de design não se manter Cara, se eles vão subir um pouco pra eu E eu tô contando com isso Algo me diz que no próximo Major, a ilustração será um pouco diferente, né, do que foi agora E aí, pô, preço sobe, viu Tô contando com isso Então, ó, vamos lá, vou começar investindo nos adesivos da Navi Vou comprar adesivo lourado? Não, mano, eu investirei no adesivo holográfico Nesse adesivinho aqui, ó, na vista que eu roubo nos 2021 Investirei também no adesivo da G2 Esse daqui eu boto, mano, muita fé Adesivo sensacional E, cara, eu tenho um bom pressentimento também E boto fé também no adesivo da Copenhague Flames Por quê? E eu sei lá, pô Primeiro que a logo da Copenhague Flames é sensacional É muito bonitinha, é muito clean E é provável que esses caras não estejam nos próximos Majors, né Porque tem bota aí que diz Irão vender a Line Up, que é uma Line Up muito boa, muito promissora Então eles podem vender a Line Up Line Up de Anamarquesa E aí, talvez, né, esse time não venha mais para o Major E, cara, eu não sei Eu boto fé, eu boto fé nesse adesivo Achei ele bonitinho, achei ele clean É uma ilustração interessante Então eu vou comprar alguns desses adesivos Vou comprar aqui, ó 15 Copenhague Flames Por R$27,52 Então eu comprei 15 da Copenhague Flames Holografo Natus Vincere Esse daqui eu boto muita fé, rapaziada Muita fé Esse daqui eu boto muita fé Além de tudo que eu já falei, né O fato de no próximo Major Essa ilustração, pô, pode ser diferente Não tão legal É um adesivo bonito Cara, tem o fato que o CS russo barro-uclianiano, né O CS daquela região Ele é muito forte Ele é extremamente forte Vocês não têm ideia do quão famoso é o Simple, por exemplo, né Simple, pô Olha só o fato que ele postou no Instagram lá Que igual é o Major, 500 mil curtidas Nível jogador de futebol O cara é muito forte Muito, muito, muito forte E lá a galera gosta muito mais do CS do que aqui no Brasil, por exemplo No Brasil o pessoal ama o CS Lá na Rússia é nível Free Fire aqui no Brasil, né Então, assim, a longo prazo eu boto muita fé nos adesivos da Navi Nos adesivos do Simple Não é à toa que o adesivo do Simple De Krakowia 2017 O adesivo dourado, mano Já é extremamente caro, guys E essa paixão pelo CS naquela região Principalmente agora com o título da Navi Eu acho que só tende a crescer E, pô, os adesivos da Navi, do Simple Nesse Major são mais especiais Porque eles ganharam o Major 5 MVP Por isso que eu, pô, tô investindo aqui nos adesivos da Navi Também nos adesivos da G2 Porque, pô, a G2 foi a semifinalista É um time cheio de estrelas E esse adesivo em específico, na minha opinião É o mais bonito do Major, cara Pelo efeito holográfico, principalmente Eu achei esse adesivo sensacional Então eu vou estar comprando alguns também Por estar mais barato, eu vou comprar, né Um pouco a mais Então, 20 20, 20 tá bom, mano Eu juro que eu tô botando muita fé, cara Então eu investi aqui também nos adesivos holográficos Vocês talvez estejam perguntando Eu acho que você investe nos adesivos dourados Por exemplo E, cara, primeiro que o adesivo dourado é muito mais caro, né Então eu prefiro investir em vários adesivos holográficos Do que em poucos dourados Adesivo holográfico, rapaz, ainda tende a gostar mais E esses adesivos dourados, eles não são tão dourados Você compara com os adesivos dourados, por exemplo Cracovia 17 Os adesivos daquele Major Mano, aquilo era uma parada dourada, tá ligado? Brilhava muito mais Refletia muito mais Esses eu não curti tanto, pra ser sincero Além de que Eu tenho investimentos indiretos, né Ó, os adesivos chegaram Todos aqui já Enfim Bem, como eu tava dizendo É, eu tenho os investimentos de adesivos dourados Indiretos, né No caso A minha AK Com quatro adesivos dourados da Navi Uma carabesca dourada Fala o tipo Ótimo Enfim Se o adesivo dourado valoriza muito Cresce muito Essa AK, pô Valoriza também Obviamente De qualquer maneira Bota fé Nesse adesivo do Simple Dourado Porque o adesivo de 2017 Já cresceu muito Cara, esse Eu acho que cresce mais ainda Repito, esse é mais especial O Simple MVP Campeão Mas ainda tá um pouquinho caro Né E, enfim Agora, cinco da manhã Eu vou dormir Quando eu acordar Eu vou ver o preço dele Mas, enfim Provavelmente eu vou investir Nesse adesivo dourado do Simple, cara Porque o Simple é o Simple Eu sou pica E aí, adesivo de jogador Adesivo de assinatura E aí sim Eu invisto dourado De time Eu prefiro investir no holográfico Por último Vou comprar alguns adesivos da Fúria Né Esse adesivo da Fúria aqui também é bem legal Cara, é bem bonito Não tô comprando por ser brasileiro Não tô comprando por ser da Fúria, tá Eu tô comprando porque O logo da adesiva é bonito Isso um dia tem Um Stock Home 2021 Hype Né Uma supervalorização dos adesivos, né Stock Home O da Fúria é um que Pode subir Que é muito bonito 15 também Em breve também Eu estarei fazendo um outro tipo de investimento No caso, alguns crafts Então eu vou pegar Por exemplo, uma skin Que no caso vai ser uma Printstream E colarei 4 adesivos da G2 Tô precisando uma skin perfeita Pra fazer o mesmo Com os adesivos da Navi E com os adesivos da Fúria Talvez até com os adesivos da Copenhague Mas enfim Esse é meu investimento, guys Os da Fúria chegaram Vou comprar aqui Uma paradinha dessa Começaram a unidade Beleza E é isso Tendo promoção Esse preço vai cair Mas aí eu vou comprar mais ainda Muito mais Muito mais mesmo E vamos fazer o seguinte Daqui a um ano Um ano e meio Voltamos e conversamos Para falar de possíveis lucros Eu espero Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho